Um homem de 68 anos foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado pela Polícia Militar de Meio Ambiente em atitude suspeita na área rural da cidade de Bugre. De acordo com a polícia, a abordagem ocorreu durante a operação de combate à caça predatória na comunidade de São José. O idoso teria demorado para atender as ordens policiais. Com o suspeito, foram encontrados suprimentos usados para recarregar as armas. E na casa dele, os PMs encontraram duas espingardas, duas garruxas, uma carabina, embalagens com pólvora e munição de diferentes calibres. O idoso alegou que as armas eram herança de família e que a munição teria sido comprada por pessoas desconhecidas. O material foi apreendido e levado para a delegacia de Ipatinga, também no Vale do Aço.